Olá, mais um Saúde à Vida, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma doença que, olha só, afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde, a epilepsia. Sabe o que é? Já ouviu falar? Conhece tratamento, sintomas, se tem cura? Pois é, estas perguntas e várias outras. Quem vai responder pra gente é o médico que está aqui na tela comigo. Ele é o Dr. Lili Min, professor titular do Departamento de Neurologia da Unicamp e PHD em Neurociência. Isso mesmo, né, doutor? Isso mesmo, Viviane. Doutor, então antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer a sua participação. Estou vendo que já está de aleco, está aí no consultório, parou os atendimentos, só pra falar aqui com a nossa equipe. Sim, é um prazer falar contigo, Viviane, e as pessoas que estão nos assistindo. É um tema que eu já venho trabalhando há muitos anos, né, a epilepsia. Doutor, então pra gente já começar, o que é a epilepsia? A epilepsia é uma doença crônica e é grave do cérebro, que acomete mais ou menos 1 a 2% da população. Os números que você passou inicialmente de 50 milhões, ele está um pouquinho defasado. Era uma época em que o planeta Terra tinha 5 bilhões de pessoas. Hoje já estamos na casa de 7 bilhões. Então esse número, se fôssemos atualizá-lo, seria na casa de 70 milhões a 140 milhões de pessoas. Trazendo isso para o Brasil, vamos colocar a média, isso teríamos mais ou menos 3 milhões de pessoas com algum tipo de epilepsia no Brasil. Então é um número muito, muito grande. E as pessoas se perguntam, mas é tão comum, mas eu nunca ouvi. Dá um tempo, logo, logo, se você puxar pela sua memória, você vai dizer, ah, eu me lembro de um amigo, de um parente, de um tio, de alguma história, vocês vão ver que a epilepsia é mais comum do que a gente imagina. Só que, Viviane, o que acontece é que essa falta, digamos, de exposição, ela esconde uma situação que é muito ruim, que as pessoas com epilepsia ainda estão muito às margens da sociedade, muito por conta de uma falta de conhecimento, de um entendimento da população em geral, a sociedade, de uma maneira geral, não entendem bem o que é a epilepsia. E com isso, acabam gerando muitos medos, preconceito, estigma, e que acabam levantando uma barreira muito grande, atitudinal, em relação às pessoas com epilepsia. Então, quando a gente está falando diante de uma doença, mas é uma doença que ainda tem um peso social muito grande. Esse peso social que a gente fala, ela se transporta nos ambientes diversos, ambientes esses na escola, que a gente vê ainda situação de bullying, a gente vê situação também no mercado de trabalho, em que a pessoa que tem crise, se tiver uma crise no trabalho, ela pode vir a ser despedida. E isso é incrível, Liliane, porque se formos olhar no Código de Amurabi, que é um código que tem alguns mil anos, acho que uns mil, dois mil anos antes do Cristo, ali já se fazia a descrição de que pessoas que tinham manifestações que hoje a gente entende como epilepsia, essas pessoas, no caso escravos da época, poderiam ser devolvidos. Então, desde aquela época, já se tinha uma questão de discussão sobre a epilepsia, e num contexto muitas vezes negativo. Então, aí a necessidade desse diálogo, agradecemos ao canal Saúde e a Vida, para abrirmos esse diálogo com a população. Acho que o mais importante é a gente ter uma conversa, como os jovens falam, papo reto, para que a gente possa desmistificar, colocar de uma maneira muito clara de que se traça de uma doença e que a pessoa que tem epilepsia, no caso, pode ser qualquer um de nós. Porque o pessoal fala, mas quem pode ter epilepsia? Qualquer um de nós. Qualquer um que tenha um cérebro e que não tenha cuidado ou que tenha sido envolvido em uma determinada situação de acidente, você pode vir lesar o cérebro e vir a desenvolver a epilepsia. Então, novamente, ela é uma doença que é muito, muito comum e que acho que essa conversa que a gente vai fazer visa, sobretudo, então, para esclarecermos, trazermos uma clareza sobre essa temática. Doutor, até pegando o gancho na sua resposta, essa é uma das doenças mais antigas? Sim, é uma das doenças mais antigas. Isso na Bíblia já está descrito, juntamente com a ranceníase, que é uma doença, digamos, da pele, e que, como a gente fala, as doenças bíblicas, as antigas, elas são carregadas de muito preconceito. É incrível, porque deveria ser ao contrário, porque o tempo passou, a ciência trouxe muito conhecimento, hoje nós temos um corpo de conhecimento científico muito vasto, muito profundo, mas quando a gente chega na rua e pergunta para o João e para a Maria, se alguém cair no chão em convulsão, você saberia o que fazer? O pessoal, essa é a pergunta reiterada que eu faço nas minhas visitas, nas minhas andanças aí pelo Brasil, e as pessoas falam, não sei, não sei. Eu aproveito agora e já vamos falar o que fazer diante de uma convulsão. Olha, número um, quem já viu uma convulsão, ela assusta, sim, assusta, porque do nada uma pessoa cai no chão e começa a se debater, uma coisa inesperada, mas mantenha-se calma, que saiba que se trata de uma alteração transitória e que está ocorrendo dentro do cérebro e que a manifestação é a convulsão. Número um, vou tirar o primeiro mito, que é o mito da pessoa que fala que a epilepsia pega, que é tal da barba passa a epilepsia para as pessoas. Isso é um mito. A pessoa não pega a epilepsia. A epilepsia não é uma doença contagiosa. Então, pode chegar perto da pessoa, acudir. O que vai fazer? Basicamente, apoiar a cabeça na sua mão, porque ela está batendo a cabeça ali, então que está na sua mão. Vira um pequeno de lado para que, se tiver saliva, possa escorrer, não se afogar na própria saliva e pedir para o pessoal marcar o tempo. Quem tiver o relógio, marca o tempo. Se durar, passar mais do que cinco minutos, estamos numa situação que dificilmente essa crise vai parar de uma maneira espontânea. Então, tem que levar essa pessoa para o pronto-socorro. Então, o que fazer? Ligar para o SAMU 192, que estou com uma pessoa que está convulsionando há mais do que cinco minutos. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria das vezes, a crise dura segundos a um, dois minutos. E ela para. E a pessoa vai recobrar a consciência. Às vezes, está meio atordoado, com sono ainda, meio confuso. Nesse momento, não prenda a pessoa, não restringe os movimentos. Deixe ela só conduza de uma maneira tranquila, com a voz baixa, tranquila. Porque é aquela coisa, analogia, imagina você estar acordando de manhã e alguém está em cima de você, te segurando, gritando em voz alta. Você vai entrar, você vai se defender. Então, porque a pessoa está confusa nesse momento. Então, basicamente é isso. Agora, acho que as pessoas que estão nos assistindo estão perguntando, e a história da língua? Eu ia fazer essa pergunta agora. A língua, é verdade que tem que virar a pessoa de lado, doutor, para ela não engasgar com a saliva, com o vômito? Então, de lado, sim. Só vira um pouquinho de lado, para não ficar a pessoa totalmente de barriga para cima e ela pode se afogar. Então, vira de lado um pouquinho. Mas a língua, Viviane, isso aí ainda é um mito que persiste. E que eu te digo uma coisa, o pessoal que está nos assistindo, por favor, atenção agora. É um mito. A pessoa não vai engolir a língua. A língua não está causando a pessoa não respirar. A língua é o músculo e que está tendo um movimento involuntário, como a pessoa na convulsão está tendo os movimentos involuntários, que não está controlado. E a língua está lá. Mas essa crença, esse mito, é extremamente perigosa. Por quê? Porque a pessoa, quando está lá acudindo e alguém fala para ela, puxa a língua, ela, se não souber, ela vai na maior boa vontade e vai colocar o dedo na boca da pessoa. E essa pessoa, que está tendo crise, ela está inconsciente, vai mastigar os dedos da pessoa que estiver ajudando. Viviana, é verdade. Olha, não é nenhum, nem outro, são várias histórias que eu escutei, escutei, até vi, até vi a pessoa que não tinha o dedo, que foi amputado pela mordida. Doutor, então, é não colocar a mão, os dedos dentro da boca. Pesquisando na internet também, eu vi que falam, coloque uma colher, coloque um pano na boca, não é para colocar nada na boca da pessoa, não é? Não é para por nada. Por que 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 acontece? A pessoa, olha, até deixei aqui do lado, a canetinha, porque aí pode ocorrer na sala de aula, e um coleguinha dá uma caneta, e a pessoa mastiga. O que acontece? Essa é um plástico, e daí pedaços da caneta vão para o estômago, vão para o pulmão, que é perigosíssimo. E a colher, o que que acontece? Vai arrancar um dente da pessoa. E também eu já vi, né, pessoa que perdeu o dente, por conta que alguém foi acudir. Tudo por conta de um mito, de uma crença, que está aí, e que é uma crença, um mito, uma desinformação, perigosa, perigosa, porque a pessoa que foi acudir pode perder o dedo, a pessoa que está sendo ajudada, que está tendo convulsão, pode, de repente, perder um dente, pode ter uma situação até mais agravada, devido a uma ajuda não bem-vinda, que, de fato, não ajuda. E não tem necessidade de fazer nada disso. Então, se a gente for olhar, Viviane, o cuidado durante a convulsão é muito simples. O que é? Número 1, mantenha calma, proteja a cabeça da pessoa, vira um pequeno lado, peça para marcar tempo, durou mais do que 5 minutos, SAMU 192. Acabou. Doutor, a convulsão, ela é um sintoma da epilepsia? Convulsão é um termo que nós utilizamos para falar de crise epilética em que tem movimentos motores, que tem abalos de braços e pernas. É um tipo de crise epilética. Nós temos outros tipos de crises epiléticas, que são todos sintomas, manifestações da doença epilepsia. Então, tem um exemplo de um tipo de crise que aparece com uma certa frequência em crianças, que é a tal da crise de ausência. A criança sai do ar por poucos segundos, uns 10, 15 segundos, quando você está lá, sai do ar, para de fazer o que está fazendo, depois volta a fazer o que está fazendo. Ela pode ter dezenas, centenas desses episódios ao dia e, obviamente, durante esse período, ela não está conectada. Então, muitas vezes, as escolas, os professores que não têm esse olhar, eles não conseguem ter esse sinal de alerta. Opa, essa criança precisa ser vista aí como médico. Muitas vezes, essa criança recebe o rótulo de criança que não aprende. A criança que vive no mundo da lua, quando, de fato, está tendo várias dessas crises, tendo um tipo de epilepsia chamada epilepsia de ausência na infância. Então, esse é um tipo de crise. Daí, tem outros tipos de crises que a pessoa sai do ar, está em pé, mas ela não está contactada com o meio ambiente, começa até a mexer na roupa, algumas situações, chega até a tirar a roupa. Então, você imagina que situação. As pessoas que não conhecem, não sabem disso, acham que a pessoa está... ou está drogada, o que é. E não é infrequente essas pessoas que têm esse tipo de crise em espaços públicos serem conduzidas para uma delegacia de polícia. As pessoas já me relataram vários desses episódios. Enquanto, de fato, são tipos de crise. Claro, o mais comum é a famosa convulsão que cai no chão e se debate. E, doutor, o que causa a epilepsia? Então, a epilepsia tem várias causas. E ela tem uma frequência maior nos extremos das idades. Na melhor idade, 50 anos para cima, a principal causa de epilepsia nessa faixa etária é o AVC, o popular derrame. O pessoal teve um AVC, um derrame, com isso lesou o cérebro. E aquelas pessoas que sobreviveram ao AVC, mais ou menos 7% a 10% dessas pessoas podem vir a desenvolver epilepsia, associado ao déficit que a pessoa tem. Porém, na adolescência e nas crianças, as causas são de outros tipos. Causas essas que podem estar relacionadas também com problemas durante o trabalho de parto. A criança nasceu roxinha, teve hipóxia, e com isso levou a lesão cerebral, ou então outro tipo de lesão, que é o cérebro, não se formou de uma maneira como deveria, e com isso ele está gerando crises epiléticas. Então, são todos, digamos, epilepsia, por dizer, mas são causas bem, bem diferentes. Mas de uma maneira geral que eu quero deixar aqui como mensagem, que boa parte das epilepsias, as causas das epilepsias, são de causas adquiridas. O que acontece? Você, por meio de alguma coisa ambiental, trauma, alguma coisa assim, infecção cerebral, você levou a lesão do cérebro, e com isso desencadeou a epilepsia a posterior. Hereditário pode ser também, doutor? Ou não? Isso não acontece? É uma porcentagem menor. A questão de hereditariedade é uma porcentagem menor. Ela, sim, claro, o aspecto genético tem uma força muito grande, junto com a questão ambiental e da própria estrutura do cérebro, em vir a desenvolver a epilepsia como doença. Mas um ponto, acho que muitas vezes o pessoal pergunta, convulsão é igual à epilepsia? Não, porque a epilepsia é uma doença que tem uma propensão em gerar crises, mas tem situações em que a pessoa tem uma convulsão que é provocada por, digamos, por falta de açúcar no sangue. Esse é um exemplo que eu gostaria de trazer a vocês, porque relaciona-se sobretudo às pessoas que estão fazendo algum tipo de dieta para emagrecer e pegam uma receita, eu estou fazendo esse relato porque algumas pessoas vieram comigo falando desse relato, de que eu tive uma convulsão porque eu estava fazendo um tratamento para emagrecer. Mas como é que foi isso? Ah, me passaram essa receita, e quando a gente vai ver os compostos dessa receita, que daí faz uma manipulação, e lá dentro tem substâncias que são hipoglicemiantes. O que é isso? São substâncias, são medicações que abaixam o açúcar no sangue, que é usado muitas vezes para tratamento da diabetes, que a diabetes tem uma alta taxa de açúcar no sangue e com o remédio você tenta reduzir e normalizar. e no caso desses compostos manipulados que as pessoas têm utilizado, tem essa substância de hipoglicemiante e acaba baixando o açúcar no sangue da pessoa e levando uma convulsão. Então, a pessoa vem procurar, nossa, eu tive uma convulsão, o que está acontecendo? Mas vai ver na história, tem esse fato de estar fazendo substâncias que podem gerar crises epiléticas, mas a pessoa não tem epilepsia, foram crises desencadeadas. Entendi. Saúde, a vida de hoje a gente está falando sobre epilepsia, quem está conversando com a gente é o doutor Lee. Doutor Lee, eu preciso dar uma pausa aqui, é coisa rápida, só para a gente beber água. Você de casa também não saia daí, é rapidinho porque eu ainda tenho muita pergunta para fazer para o doutor Lee. E lembrando, você aí de casa quer fazer alguma pergunta, quer mandar sua sugestão, está vendo esse WhatsApp? É o nosso número. Anota aí, está com alguma dúvida, alguma sugestão de alguma doença que quer ver aqui no nosso programa? Manda para a gente. É rapidinho então, rápido intervalo, voltamos já já. Saúde e vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e ao longo desta edição. Lembrando que hoje a gente está falando sobre epilepsia. O nosso entrevistado, ele está aqui na tela comigo, é o Lili Min, professor titular do Departamento de Neurologia da Unicamp e PHD em Neurociência. Doutor, a gente já explicou um pouquinho aí sobre epilepsia, os sintomas, os tipos de epilepsia e de crise também. Eu queria perguntar agora para o senhor como que é feito o diagnóstico. O diagnóstico é feito pela história que o paciente conta juntamente com uma pessoa que viu, testemunhou as crises. Pela história, o médico é, digamos, capaz de chegar à conclusão se a pessoa teve ou não convulsão e, assim, fechar o diagnóstico de epilepsia. muitas vezes o pessoal fala ah, mas precisa fazer exames complementares? Não, não é uma coisa obrigatória, mas nós fazemos exames, já como o nome fala, complementar para complementar o nosso raciocínio clínico, nossa investigação, pois o diagnóstico da epilepsia, da doença, é um diagnóstico puramente clínico, mas para tentar saber a das causas, né, e dos subtipos da epilepsia, daí sim nós precisamos avançar com exames. Os exames mais utilizados, no caso, são a eletroencefalografia, que tenta captar a atividade elétrica cerebral, né, sabendo que a epilepsia é um tipo de doença que tem como base alteração da atividade elétrica cerebral, então, refazendo registro, nós conseguimos aí detectar aonde essas alterações estão correndo, né, e chegar a classificar em qual tipo de epilepsia a pessoa tem. Da mesma maneira, o uso de ressonância magnética, ou mesmo tomografia, nos ajuda a descobrir alguma possível, alguma causa em potencial de lesão cerebral, seja ela uma má formação num pedaço do cérebro, o cérebro não se formou adequadamente, ou tem uma má formação de um grupo de vaso, né, até pequenos tumores de desenvolvimento, infecções, como infecção parasitária, a neurocistocercose, a famosa larva da solitária, da verme solitária, ou então algum tipo de lesão, de trauma que a pessoa teve e que mostra lá na ressonância. Então, o diagnóstico, a princípio, quando a gente começa, é um diagnóstico clínico, mas que nós usamos desse recurso tecnológico para aprofundarmos no conhecimento de qual que é o subtipo da epilepsia que a pessoa tem. Perfeito, o diagnóstico, como é o tratamento dessa pessoa? Então, o tratamento, ela é base da medicação. Então, nós temos quatro medicações ditas de primeira linha, que são as medicações clássicas, por dizer, que são disponíveis no Sistema Único de Saúde, no Postinho, na UBS, com qualquer uma dessas quatro medicações, qualquer uma dessas quatro. Nós conseguimos controlar as crises em até 70%, 70%, 70% dos pacientes ficam totalmente controlados. 30%, vamos dizer, um terço aí, que seja, elas têm as crises reduzidas em frequência, mas não totalmente controladas. Daí, o que acontece com esse grupo? A gente troca o remédio, as vezes a gente acrescenta mais um, vai ajustando. E se não controlar com remédio, geralmente com dois remédios, a gente já vai saber, olha, esse é um quadro que o remédio não vai conseguir controlar. Esse paciente, no caso, é aventado a possibilidade de a gente fazer tratamento cirúrgico. será que esse paciente não poderia se beneficiar da cirurgia para a epilepsia? A pessoa pensa, mas cirurgia não é uma coisa meio agressiva? Sim, ato cirúrgico pressupõe que você precisa abrir a cabeça da pessoa e existem seus riscos, mas hoje o procedimento está muito mais segura, muito mais precisa e ela pode realmente trazer um controle muito, muito grande, dependendo do tipo da epilepsia que a pessoa tem, até a ponto de ter 80, 90% de chance da pessoa ficar totalmente sem crise. Só para a pessoa entender também, há tratamento cirúrgico para a epilepsia, ela existe há mais de 100 anos, então não é uma coisa que foi inventada ou feita nos últimos 20 anos, tem mais de 100 anos já, então o tratamento cirúrgico é uma opção, tem também outra opção para as crianças que não são candidatas à cirurgia, que é a dieta cetogênica, que a gente faz um tipo de dieta e que faz uma alteração do pH no sangue com produção de corpos cetônicos e esse tipo de tratamento ela, para algumas crianças, ela pode realmente ajudar a controlar bem as crises e além disso nós temos a possibilidade de colocar um implante do nervo vago e mais recentemente uma discussão que reativou que é o uso do canabidiol, que é o óleo derivado da cannabis, cannabis popular maconha, mas assim, saibam de que existem hoje evidências científicas de que alguns tipos de epilepsia ao uso do canabidiol ela funciona muito bem, né, aqui precisa também ter um esclarecimento, canabidiol para nós da comunidade médica, ele também é uma medicação que tem sua indicação, né, e que tem também todos os seus efeitos positivos, mas também efeitos negativos, que por isso que precisa fazer um acompanhamento todo certo, como qualquer tipo de medicação que os médicos prescrevem, né, não é uma substância miraculosa, como muitas pessoas querem vender, né, essa ideia, é mais uma medicação que nós temos disponível na medicina, né, para quando as crises não se, não resolvem com as medicações habituais antigas, prescrever o canabidiol. Então, só para você ver, temos as medicações habituais, as quatro, mais as várias novas, temos tratamento cirúrgico, temos dieta cetogênica, temos a estimulador vagal e temos, além disso, o canabidiol. Então, o tratamento, ela existe, mas tem um ponto que é o problemático, que eu gostaria de chamar atenção, né, tanto que foi o motivo da campanha global fora das sombras, né, que eu tive a oportunidade de coordenar aqui no Brasil, projeto da OMS, que qual que era a questão? A grande maioria das pessoas com epilepsia não estavam recebendo tratamento. O que que é isso? 80 a 85% da população mundial que tem epilepsia, né, elas não estavam recebendo tratamento. tratamento. Então, de um lado o tratamento funciona, só que do outro lado, os pacientes não estavam recebendo tratamento. E qual que é o problema? O problema é que quando você não trata, a pessoa tem um risco maior de se machucar e a gente hoje sabe que as pessoas que têm crises não controladas, elas entram num grupo de risco das pessoas que podem ter morte, podem vir a falecer por conta da epilepsia. Então, por isso que a gente fala, que não é uma doença benigna, é uma doença grave e que tem uma manifestação bem diversa, mas que a boa notícia que a gente sempre traz é que tem tratamento e funciona a maioria das vezes. E as pessoas que estão nos assistindo e que têm epilepsia, busquem atendimento médico. É importante vocês buscarem atendimento médico, para que você possa ficar sem crise e quando a pessoa fica sem crise, Viviane, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor, então a gente sabe tudo isso. Doutor, ainda falando em tratamento, esse tratamento ele precisa ser para o resto da vida ou ela faz por um período e tem cura ou não? Como que é? A gente, o termo cura é um termo muito debatido, porque a gente entende que o cérebro da pessoa que tem epilepsia é um cérebro que foi mais ou menos moldado, organizado a tal maneira que tem uma certa propensão em gerar crises epiléticas. O que nós temos é controle das crises com medicação e em relação ao período de tratamento. De uma maneira em geral, só para o pessoal entender, um terço das pessoas com epilepsia vão tratar somente por um período da vida, dois, três anos e podem ter a medicação interrompida e ela seguir sem ter as crises retornando. A gente vai ter outro, um terço que seja que vão precisar tomar a medicação de uma forma contínua. Vai ficar sem crise. E, por fim, nós vamos ter aquele um terço de que a medicação não controla na totalidade. A despeito da medicação, as crises podem aparecer de tempo em tempo. Esse é um grupo de pacientes com epilepsia que a gente chama de difícil controle. Como o nome já fala, a gente não consegue através da medicação controlar na totalidade. Então, você está vendo que é um espectro bem grande, né? Tipo, um lado, tem um grupo que vai tratar por um período só. No bloco do meio, ela vai ter que tomar o remédio para ficar sem crise. E, por outro lado, tem um grupo que, a despeito da medicação, as crises vão de tempo em tempo aparecer. Vai reduzir, mas não controlar na totalidade. E, doutor, falando em crise, o que que desencadeia essa crise? Ou é do nada? A pessoa está aqui, por exemplo, conversando e, de repente, tem uma crise? Então, essa que é a questão da epilepsia, da imprevisibilidade, né? Porque, se fosse uma coisa previsível, que a gente, ah, temos como saber que horas que vai dar, então, a gente tem medidas que a gente possa se proteger, mas a epilepsia, ela é imprevisível, ela do nada pode vir, né? Então, não é uma coisa que a gente consiga fazer essa previsão. Tem pessoas que têm já uma crise em que ela não perde a consciência, ela sente uma coisa antes, né? Tipo um aviso, mas esse aviso, nada mais é que uma crise que já está ocorrendo dentro do cérebro, né? Mas a pessoa não perde a consciência. Essas pessoas que têm esse tipo de crise, que nós chamamos de crises focais ou crises parciais, elas param e sentam ou deitam, sabe? Dão uma parada, elas têm esse tipo de aviso que dão uma certa vantagem para ela, né? De ela se proteger. mas isso nem todas as vezes acontece, não acontece em todo o mundo, né? Algumas pessoas sim. Mas para falar de previsão, só para trazer um cunho científico, existe um grupo de pesquisadores e até um grupo de brasileiros, até inclusive eles lançaram uma empresa que visa detectar, digamos, o prenúncio das crises e com isso servir como um pequeno alarme, né? Então, parece que tem funcionado bem para algum tipo de epilepsia e dessa maneira dá um certo maior segurança para as pessoas. Está tendo um alerta, então a pessoa para o que está fazendo, espera um pouquinho e pode seguir adiante depois. Doutor, como que é a vida de uma pessoa com epilepsia sabendo que a qualquer momento pode ter uma crise? O que o senhor percebe na prática? Elas conseguem trabalhar, sair sozinha, dirigir? Então, vamos começar de trás para frente. A direção, ela não é permitida para as pessoas que não têm crises controladas. Por lei, DETRAN, ela permite, autoriza a carteira de habilitação somente para aquelas pessoas que têm crises controladas. A epilepsia controlada, ela não tem crise nenhuma por um período de um a dois anos. Vai depender de DETRAN a DETRAN. Então, isso para também dizer que o fato de você ter epilepsia não é impeditivo de você ter a carta de habilitação, mas você precisa preencher os critérios. Que critério é esse? não ter crise por um período de domínio de um a dois anos. E como é que é a vida da pessoa com epilepsia? Realmente, é muito difícil você lidar com situações de imprevisibilidade. Eu até, numa das palestras que eu fiz num evento internacional, eu até falo que as pessoas que têm epilepsia são pessoas que são batizadas a fogo, no sentido de lidar com a imprevisibilidade. Elas lidam com isso dia a dia. Então, sobretudo, para a busca de mercado no trabalho, você quer pessoas que consigam lidar com o estresse do meio ambiente. E, certamente, a pessoa com epilepsia lida com isso no seu dia a dia, tipo no café da manhã. e que deveria, digamos, servir como um aspecto positivo no currículo, mas só que não. Quando você fala que tem epilepsia na entrevista de emprego, você não vai ser empregado, muitas vezes. Isso é uma triste realidade por conta que a sociedade ainda não entende sobre epilepsia. Então, prefere, quando não entende, prefere colocar ao lado. Então, a vida das pessoas com epilepsia tem sido muito difícil pelas barreiras atitudinais que a sociedade ainda impõe. Isso em todos os ambientes, seja em relacionamentos pessoais. Eu já cansei de escutar a história de que o lamor se dissolveu, ou, se não, a pessoa foi deixada no altar quando se descobriu que a outra pessoa tinha epilepsia. umas histórias dessa natureza que vão adiante. E, na escola, diminuiu bastante, mas ainda escutamos de tempo em tempo história de bullying em relação às crianças com epilepsia. Então, são pequenas situações e que, sobretudo nas crianças, elas realmente tornam a vida delas muito dura, porque é a fase que a gente precisa construir nossa autoconfiança e nossa autoestima. E, muitas vezes, o que acontece com essas crianças é que existe uma superprofissão dos pais, da própria escola, que consideram café com leite, então, não atribui tarefa. Então, como que a gente vai construir a nossa autoconfiança se não somos expostos a nenhum tipo de experiência? Porque a autoconfiança se constrói a partir das experiências, a partir das coisas que você vai fazendo e você vai sentindo um pouquinho mais confiante em cada momento. Se você não é exposto, certamente você não consegue construir isso. E a autoestima, a autoestima no sentido de você se sentir desejado, se sentir amado, querido por um próximo. E se, por exemplo, você na escola não é convidado para ir num aniversário, como que a pessoa vai se sentir? Como que vai construir sua autoestima nesse aspecto? Isso ainda ocorre, pode ser que a escola tenha mudado em termos, mas as pessoas que estão lá na escola talvez precisem também começar a abrir a mente, entender essa dinâmica. E é justamente esse movimento roxo do qual nós fazemos parte, nós visamos esse diálogo com todo mundo, de que a pessoa com epilepsia não é um bicho de sete cabeças. é um ser humano, é uma pessoa como você e eu, a diferença que se tem é que ela tem crises de tempo em tempo, algumas pessoas não vão ter tomando remédio, precisa tomar o remédio, doenças crônicas, elas acontecem, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm asma, pessoas que têm hipertensão e assim por diante. e que quando a gente fala que as diferenças estão em todos nós, Viviane, você é muito diferente de mim, eu sou diferente de outra pessoa, todo mundo, de fato, é um ser único em termos de funcionamento cerebral, tanto que a gente fala de neurodiversidade, nós somos seres singulares, únicos, e que acho que se cada um de nós lidar, acho que talvez seja a bandeira da vida, que tenham amor e bondade e que tratem as outras pessoas com respeito da sua diferença, acho que todo o resto vem a reboque. Então, o Movimento Roxo é esse tipo de espírito e que eu convido todas as pessoas que estão assistindo a conhecer um pouquinho. www.movimentoroxo.com.br Quando você entrar lá, se cadastra, você participa dessa rede e você vai estar recebendo material sobre epilepsia para você entender melhor sobre essa doença que acomete 3 milhões de brasileiros aqui. E, doutor, como o senhor disse, ainda falta conhecimento, existe muito preconceito, tem gente que ainda associa a epilepsia à loucura, tem isso? a loucura, a questão das doenças mentais, até faz um pequeno trégua no sentido de que nós também precisamos ter um olhar mais positivo frente à loucura, frente ao dito loucura ou das pessoas com transtornos psiquiátricos. novamente, como eu falei, nós somos seres únicos aí e cada qual tem o seu modo de funcionamento. E que acho que entendendo essas diferenças, entendendo que ela é daquela maneira, acho que faz com que a gente possa lidar melhor com essas situações. Em vez de a gente simplesmente excluir, que tem sido a prática mais vigente, mas está na hora de a gente mudar um pouquinho essa prática, essa prática que muitas vezes é colocada de uma maneira solta e pouco praticada de fato, que é a inclusão. Inclusão. Vamos fazer a inclusão, vamos fazer acolhimento que todo mundo possa ter o seu espaço. E o movimento roxo, novamente, eu insisto, ela vem com esse espírito para que as pessoas numerou e entendam do que é a epilepsia. E, doutor, quando se fala em epilepsia, o senhor é embaixador da causa, né? Sim, eu sou. Pelo meu trabalho realizado, quer dizer, eu trabalho na causa da epilepsia no Brasil desde que eu voltei do exterior, no ano de 2000, eu pude trabalhar no projeto da OMS, esse que eu tinha a falar inicialmente, que era a epilepsia fora das sombras. Porque quando a gente fala em termos sociais na epilepsia, todo o planeta está muito atrasado, está muito atrasado. Em termos de tratamento, acesso, médico, claro, tem as suas disparidades, países mais ricos têm mais acesso, as tecnologias, as medicações, mas em termos sociais, nós estamos muito atrasados. Aí, a gente precisa de formular políticas públicas voltadas para as pessoas com epilepsia. E foi justamente nesse projeto da OMS que eu pude desenvolver um modelo de assistência para as pessoas com epilepsia no SUS. e esse modelo a OMS sempre divulga como um modelo esse todo. Porém, ainda não vimos acontecer de fato aqui no Brasil. Ainda estou lutando para que isso aconteça. E esse meu trabalho rendeu um reconhecimento internacional e eu fui reconhecido pelos pares, que são duas entidades internacionais, que é uma que é Liga Internacional dos Profissionais e o Escritório Mundial dos Pacientes, que em cada dois anos eles selecionam 12 personalidades mundiais para receberem esse título. Então, eu recebi com muito orgulho essa comenda de embaixador de epilepsia em 2013. Então, pelos trabalhos que eu venho desenvolvendo nessa temática da epilepsia. O senhor pode contar aqui com a gente da TV Câmara Campinas para divulgar todo o seu trabalho também sobre temas relacionados à epilepsia. Doutor, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu queria que o senhor deixasse um recado para quem tem essa doença e está assistindo a gente nesse momento e também para os demais, para ter um pouquinho aí de sensibilidade, entender que a pessoa pode ter uma vida normal. para quem está assistindo e que tem epilepsia ou conhece alguém com epilepsia, incentive-o a tratamento. O passo número um é sempre via o Sistema Único de Saúde através das unidades básicas da saúde. O acesso ao sistema é pela UBS. Então, vão até a Unidade Básica de Saúde, marcam a consulta, se o médico na UBS sentir necessidade de encaminhar, ele tem essa possibilidade de encaminhar o paciente para níveis superiores mais complexos. E dentro do Sistema Único de Saúde, além das medicações básicas, nós contamos com medicações de alto custo. Alto custo que é também de um programa gratuito da medicação, que a pessoa pode receber essa medicação sem pagar. Então, é importante a pessoa entender como que funciona o Sistema Único de Saúde para fazer o bem uso dela. Então, com tratamento, certamente a grande maioria dos pacientes podem ficar livres de crises e assim ter uma boa qualidade de vida e levar sua vida adiante. E se vocês precisarem de conversar mais sobre situações, compartilhar experiência, eu recomendo vocês participarem de alguns grupos de apoio às pessoas com epilepsia, amigos, familiares, que podem, digamos, ser muito interessante para dar um suporte psicológico. aqui na cidade de Campinas, nós temos a Movimento de Apoio à Pessoa com Epilepsia, MAP, e temos também a ASPE, que é Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, uma ONG que eu fundei na ocasião da campanha global Epilepsia Fora das Sombras, e que acolhe a todos para uma conversa. não fazemos tratamento, mas sim ajudamos a discussão, sobretudo em busca dos direitos das pessoas com epilepsia. Então, inclusive, nós até entramos com uma ação no Ministério Público de Trabalho relacionado a uma pessoa que foi despedida por conta da epilepsia. Então, eu vou deixar o site aqui, que é o www.aspebrasil, aspebrasil.org E lá tem todos os contatos que vocês podem fazer. E, claro, eu também tenho a minha página pessoal, se vocês tiverem interesse, é www.doutorli.com.br E também estou nas mídias sociais como Dr. Li. E dúvidas também, a pessoa quer saber um pouquinho mais sobre epilepsia, vamos divulgar de novo o site, movimentoroxo.com. Tem o BR? Sim, tem o BR. Então, movimentoroxo.com.br lá também pode tirar todas as dúvidas, né? Pode. Pode sim. Lá, qualquer coisa, é bom direcionar para mim as perguntas, daí eu também respondo. Ou, muitas vezes, as pessoas fazem perguntas diretamente na minha página do Insta, no Instagram, que tem o canal de comunicação, e daí eu respondo por lá também. Dr. Li, muito obrigada, viu, por falar com a gente hoje, tirar todas as dúvidas. Tenha certeza que esse foi um programa muito rico de informação e a gente está aqui para divulgar mais doenças, mais informações, tratamento, diagnóstico, precoce. Então, fica o convite para o senhor participar mais uma vez aqui do Saúde à Vida, do Saúde Agora, dos nossos programas voltados à saúde e parabéns também pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Viviane, pelo espaço, por abrir esse canal para a gente dialogar sobre epilepsia. Fico muito grave e honrado. E, certamente, eu voltarei com muito gosto. A gente te espera, viu, doutor? Eu te espero também na próxima edição do Saúde à Vida se Cuida. E lembrando, quer rever todo esse bate-papo é muito fácil. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. E, mais uma vez, reforça o nosso WhatsApp. É esse número que está aparecendo aí no seu vídeo. Anota. Tem alguma dúvida? Quer saber mais sobre alguma doença? Manda para a gente e vamos atrás de um especialista para esclarecer tudo. Se cuida. Até a próxima edição do Saúde à Vida. Tchau. 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 Tchau.